E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Vou trazer aqui os melhores momentos desse jogo entre Istambul e Barcelona. Aos 5 minutos, o Bá deu assistência para o Crivelli. O Crivelli, o goleiro, o Teresag, saiu, deu uma saída do contra-ataque errado do time do Barcelona. Aí o Istambul roubou a bola, o Bá deu assistência e o Crivelli fez o gol de 1x0. Aí, já no segundo tempo, aos 74 minutos, o Visca bateu por oi, o Teresag chegou e defendeu com uma mão só. Ah, não, ele defendeu com peito, ele defendeu com uma mão só, não. Aí, aos 85 minutos, o Visca jogou na cara a cara com o Teresag, bateu por oi e a bola foi pra fora, quase que entrou ali no cantinho.